Olá pessoal, a gente está começando mais um Gloricast, eu sou a Lualone e eu tenho a honra de apresentar esse podcast do Glorify. E gente, que honra extrema, né? Você que tem acompanhado a gente semana após semana e a gente realmente tem ouvido vocês, chamamos um casal que vocês pediram muito. Ele é evangelista, tem um missionário com adolescentes, tem impactado todo o Brasil e também tem a esposa dele que é uma bênção e esse casal tem uma história de recomeço. Eu recebo hoje no Gloricast, Guilherme Batista e Mariel Batista. Que honra estarmos aqui. Muito top, muito bom poder estar aqui hoje. Gente, é muito, muito bom receber vocês e olha, que junção, né? Pelo amor de Deus, a gaúcha da terra do churrasco, junto com o goiano, da pamonha, juntou as duas melhores comidas. Juntou só coisa boa. Gente, só coisa boa. Gente, eu quero saber um pouquinho como vocês se conheceram e também antes disso, como vocês conheceram o Senhor. Amém. Amor, primeiras damas. Quando eu disse que ele ia pedir licença pra falar, não. É, né, tuas horas é primeiras damas. Então, eu não vim de uma família cristã, né, Lu? Eu me converti aos 19 anos e foi, assim, aquele primeiro amor mesmo. Então, não foi passo a passo. Eu sou muito intensa. Então, assim, quando eu me converti, eu falei assim, eu quero esse Deus, sabe? Foi ouvindo falar de Jesus. Eu falei, se existe esse Jesus mesmo, eu quero conhecer de perto. Então, foi, logo em seguida já me batizei e tal. E fui tendo cada dia mais experiências com o Senhor. E, assim, mudou a minha vida. Eu fui a primeira da minha família a me converter. Nisso já vieram, veio meu irmão, veio a minha mãe. Fui a primeira das minhas amigas a me converter. Hoje já vieram várias também. Então, eu brinco que o Senhor, ele me usa como um bode expiatório. E assim foi na minha trajetória e tem sido. Com quantos anos que foi essa experiência? 19 anos, quando eu me converti. Faz 9 anos. Uau. Tenho 28 agora. E você, Guilherme? Ah, eu já sou aquele sétima geração de cristão da família. Meu Deus, que privilégio. Os meus filhos já são a oitava geração. E até sempre quando eu falo sobre isso, sobre quando Deus me dá a oportunidade de falar sobre isso, essa junção de primeira geração com a sétima geração, tem muitas pessoas que ficam assim, nossa, mas eu sou o primeiro da minha casa, tem sido tão difícil. E eu vejo, por mais que a gente é casado, a gente está junto, eu vejo a dificuldade que ela tem, por conta que na família dela nem todos são cristãos, nem todo mundo professa a mesma fé, está no mesmo caminho. Então, assim, eu já vim de um conforto de ser a sétima geração, igual eu falei, os meus filhos a oitava geração. E eu sempre deixo um recado muito especial para aqueles que são primeira geração. Não existe sétima geração como a minha se não passar pela primeira. Uau! Sempre existirá a oportunidade de alguém ser aquele que decide mudar gerações e gerações. Então, eu nem me lembro qual o nome dos meus bisavós lá que entregaram a vida para Jesus, mas eles começaram uma trajetória grandiosa para que chegasse no Guilherme hoje. Então, a Mariel, ela é o resultado de uma geração que daqui 100 anos, se Jesus não voltar, a gente vai estar vendo os frutos dessa decisão dela aqui e daquilo que a gente está construindo. E eu já não, eu já sou a sétima geração, a minha família tem vários pastores, mas existe um momento onde a gente precisa ter o nosso encontro com Cristo, né? É verdade. E aos 16 anos foi quando eu nunca me desviei, nunca fui no mundo, nunca bebi, nunca fumei, nunca experimentei nada daquilo que o mundo oferece. Mas aos 16 anos de idade foi quando o Espírito Santo de Deus encontrou a minha vida, eu encontrei com essa presença maravilhosa e aí nunca mais deixei. Foi quando eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, aqui eu te entrego toda a minha trajetória. Eu até brinco dizendo que aos 16 anos de idade, eu me lembro que meu pai sempre falava que na maternidade ele pegou como um pastor, né, levantou eu parecendo o rei leão, levantou eu lá e falou assim, ó, Senhor, eu te consagro meu filho. E aí eu falo que aos 16 anos eu pedi para Deus me desconsagrar. Meu Deus! Para que eu mesmo me consagrasse, sabe assim? Porque aquela era uma consagração do meu pai, de um pai para um filho, mas existe um momento onde a gente se consagra. Eu disse assim, Senhor, agora eu estou disposto a sofrer as consequências, a me colocar à disposição do teu reino, não é mais o propósito do meu pai, não é aquilo que meu pai quer, agora é aquilo que o Senhor tem para mim e aquilo que o Senhor quiser fazer, eu estou aqui disposto a isso. E aí a nossa trajetória começou a partir daí, aos 16 anos, já há muito tempo na casa de Deus. Nossa, que lindo! E fazendo total diferença na casa de Deus, né? Vocês falando isso me fazem pensar muito. Eu, assim, minha geração, nem sei quantas realmente já estão na igreja, eu nasci na igreja, meus pais, pastores também, mas o meu noivo não, ele também é primeira geração. E às vezes ele fala, né? Ele fala assim, Nossa, Lu, você teve o privilégio de aprender isso quando você nasceu, e eu não. E a gente poder ver essa diferença que até então, né? Até eu me relacionar com uma pessoa de primeira geração, eu nunca tinha notado, né? E a gente começa a fazer mais diferença, ter mais empatia, entender mais o outro, levar Jesus de uma forma assim, poxa, pode ser que ele não tenha esse costume que a gente teve a vida inteira, né? Exatamente. Eu acho que uma das maiores dificuldades é ver que a gente não sabe lidar com esse ambiente, né? É. Então, da mesma forma, você vai aprender com ele, da mesma forma que eu tenho aprendido com a Mariel todos os dias, porque você precisa começar a conviver com esse tipo de pessoas, porque normalmente, principalmente eu que sou assembleano, a gente foi meio que excluído desse ambiente, independente assim, não, eu sou cristão, eu me porto no meio só onde tem cristão. Cresceu na bolha que ela tá, né? Eu brinco isso. Ixi, nunca fui em festa que tinha bebida, nunca fui em lugar onde as pessoas falam besteira, falando outras coisas, e aí você começa a ter que conviver com esse ambiente, porque aí é onde de verdade a luz faz a diferença no meio das trevas, e é onde de verdade o sal traz o tempero para aquilo que é insípido, né? Aquele que não tem gosto nenhum. Uau! E, gente, como é que vocês dois, vocês falaram como que vocês conheceram o Senhor, mas como é que vocês dois se conheceram? Através do Senhor também, né, amor? Live de oração. Pra quem sabe, pra quem acompanha um pouco do meu ministério, 2020 foi um ano, foi um ano muito difícil pra todo mundo, porque foi um ano de pandemia. Mas foi um ano onde o Senhor, no início do ano, na virada do ano, inclusive eu estava na Lagoinha de Orlando, passando a virada do ano, só que um pouco antes da virada, o Espírito Santo Deus falou ao meu coração, e falou assim, filha, eu quero que você faça algo diferente. Falei, o que o Senhor quer que eu faça? Ele falou assim, eu quero que você faça live de oração, leve os jovens pra oração. Uau! Faça os jovens entenderem coisas que de verdade são importantes, e oração é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, de toda a trajetória de um cristão. É a comunhão com Deus, né? É a comunhão, o relacionamento com Deus. E eu falei, Senhor, eu faço, o que o Senhor quer que eu faça? E que horário o Senhor quer que eu faça essas lives? Nem era tipo auge de live, ninguém tinha essa prática de fazer live. É costume, é. Esse costume. E aí Deus pediu que eu fizesse, ele falou, às três da manhã. Eu falei assim, três da manhã, Senhor? Às três da manhã, ele falou assim, é, eu falei, três da manhã é o horário das tias do Coque, é das tias de oração da Deus e amor e da Assembleia. Não é o horário do João que tá orando. Ele falou assim, é pra fazer às três da manhã. Ele falou assim, Senhor, eu só oro em horário comercial, das sete às dezoito. Eu não oro a hora do expediente. Senhor Jesus! Aí Deus fez com que a gente fizesse isso. E eu comecei as lives de oração ali em janeiro, dia primeiro de janeiro, tava em Orlando. E comecei a fazer as lives e dava umas entre 350 a 500 pessoas participando de madrugada, orando junto comigo de madrugada. Que já era muita gente. Que já era muita gente, já era muita gente. Mas aí entrou a bendita da pandemia, né? E aí todo mundo estava acordado de madrugada. Era, era, você olhava as bolinhas assim dos stories, era só live que aconteceram. Só live, 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 live. Nos horários de, tipo, sete da noite até a meia-noite. Não, era mesmo. Era live, live, live. Era muita, parecia story. Só que às três da manhã, era só eu. Quando dava um e meia, encerrava as lives ali, os últimos estavam fazendo às três da manhã, só estava eu ali de madrugada fazendo. E aí o povo começou a participar e aí a pandemia veio, deixou de ser 500 pessoas e passou a 5 mil pessoas a assistir a live. Uau! Porque estava todo mundo acordado, o povo desesperado, um povo angustiado. O povo começou a salvar muita gente de madrugada, a alcançar as pessoas. Foi quando, de repente, uma moça de madrugada... Aí eu deixo essa parte boa pra ela. Conta, Mariel! Então, foi uma madrugada que eu estava bem angustiada, assim, fazendo vários questionamentos ao Senhor. E aí sabe quando tu dá aquela última checada, assim, no celular antes de dormir? Eu tinha orado, eu tinha rasgado meu coração, falando assim, Senhor, eu já tive tanto problema, mas eu tinha Tua presença, sabe? Eu conseguia passar por esses problemas. Hoje, aparentemente, os problemas acabaram, mas eu não tenho mais a Tua presença da mesma forma. Então, assim, eu preciso, Senhor, sabe? Me resgata de onde eu estou. Eu estou num vale mesmo, assim, espiritualmente falando. E aí, eu, depois de ter feito essa oração, peguei meu celular antes de dormir e tinha uma live acontecendo. Eu já segui o Guilherme, a gente nunca tinha conversado nem nada. A única live, às três da manhã. O resgate, o socorro bem presente na hora da igreja. É, resgatou mesmo, né? E aí, eu vi aquela live e falei assim, gente, quem faz live às três da manhã? O que esse guri está fazendo? Eu acompanhava muito o Guilherme pelos trabalhos das escolas, as missões. Gostava de acompanhar, era um ministério muito bonito, assim. Aquelas fotos que eu postava de crianças chorando, dos adolescentes chorando, então ela gostava muito disso. Pessoal, para quem não sabe, o Guilherme tem um trabalho lindo, lindo, lindo mesmo, onde ele vai até escolas fazer um evangelismo. Por isso, ele é um evangelista. E ali dentro, ele tem a oportunidade de levar a palavra sobre Jesus e milhares, milhares de jovens têm se convertido ao longo dos anos nesse ministério. Amém. E aí, eu já acompanhava por conta disso. E eu vi que estava tendo uma live, eu falei assim, vou olhar. Quando eu entrei, ele já estava falando assim, e se você, por algum motivo, se afastou da presença do Senhor, hoje ele marcou esse encontro, ele quer te resgatar e não sei o quê. Eu nem vi o que ele ministrou na live. Eu entrei na hora do apelo mesmo. E eu falei assim, meu Deus, era isso que eu precisava. Obrigada, Pai, o Senhor está aqui. E aí, ele falou assim, e se você voltou para Jesus hoje, me chama, porque eu quero te direcionar a alguma igreja na tua cidade. Isso foi fevereiro de 2020. Não tinha pandemia ainda, não tinha começado, não tinha chego ainda no Brasil. E aí, eu chamei ele, falei assim, Guilherme, tudo bem? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Nós temos alguns amigos em comum. E hoje, na tua live, eu voltei para Jesus. Me firmei novamente. Eu passei por um divórcio, assim como tu. E nesse período, eu fiquei abalada espiritualmente. Dei um resumo ali da minha triste história. E aí, ele respondeu assim, amiga, entenda algo. Não há alegria fora da presença de Jesus. E tu não precisa de nada, passageiro. E aí, aquela palavra, ela entrou no meu coração, sabe? Eu só respondi assim, amém. E aí, eu fiz post-it no meu banheiro. Coloquei, não há alegria fora da presença de Jesus. Eu não preciso de nada, passageiro. Mal sabendo que ele ia virar seu marido. Nunca vi a história, passou na minha cabeça. E eu entrava no banheiro e eu declarava aquilo com autoridade, de fato. Não há alegria fora da presença de Jesus. Eu não preciso de nada, passageiro. Enfim, passaram alguns meses e eu comecei a acompanhar as lives. Entrou pandemia, de fato, muitas pessoas angustiadas. Eu posso dizer que, para mim, pessoalmente, a época de pandemia foi o meu maior crescimento espiritual. Então, assim, foi um momento onde era como se os céus estivessem rasgados e eu estivesse tendo, assim, um relacionamento extraordinário. Eu voltei àquele primeiro amor, a me relacionar com Jesus, sabe? A entender. Eu buscava respostas para os meus questionamentos, não em livros, não em pessoas, mas nele. Eu falava assim, Senhor, por que o Senhor me criou? Quem a Maria eu é? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Enfim, tive momentos extraordinários. Eu participava das lives, assistia as lives. E a live costumava acabar quatro, quatro e meia. Eu ficava acordada até às seis da manhã, assim, fazendo carta para Jesus. E é muito engraçado que agora, falando, eu lembro que eu fazia a carta, assim, eu orava e falava, Senhor, traz uma pessoa para o coração desse menino, Pai. Nossa, Pai, é difícil. Ele trouxe. Assim, Senhor, faz a obra completa na vida dele, sabe? Um menino íntegro e tal. Mas eu não olhava para o Guilherme com os olhos. Eu achava o Guilherme, assim, muito distante. Eu nem tinha atração, porque eu falava assim, gente, ele é outro nível de crente. Ele é um homem, assim, sobrenatural nessa terra. Ele só fez o seu sonho. Ai, amor, hoje eu tenho a certeza disso, meu amor. Que lindo. Mas, enfim, e aí comecei a participar das lives, até que um dia, participando sempre direto, ele estava ministrando sobre a presença de Deus. E eu li um livro que eu até recomendo, não sei se pode recomendar. Pode recomendar. O nome é Paixão por Sua Presença. Ele foi um divisor de águas, do John Bevert. Ele foi um divisor de águas, assim, na minha caminhada cristã. E ele falando da presença de Deus, eu falei assim, Guilherme, eu não sei se tu já leu. Mandei um direct, a gente nunca mais tinha se falado. Eu falei, não sei se tu já leu, mas tem um livro chamado, do John Bevert, chamado Paixão por Sua Presença e tal. Ele, oi, amiga, não, nunca li. Aí eu falei assim, vou te mandar, então. Eu mandei direto do Mercado Livre. Não foi assim, não fiz dedicatória, não fiz nada. Eu comprei o livro e mandei pra ele. Eu já tinha mandado pra outras pessoas, dado pra familiares, pras minhas amigas. Era um livro que eu recomendava, assim, direto. E aí chegou o livro lá na casa dele. Isso, o livro chegou lá pra mim. Isso, ela tinha voltado em fevereiro. Isso já era junho. Era tipo junho. Ela tava participando das lives frequentemente e tal. E aí ela mandou esse livro, o livro chegou. E aí eu peguei o livro e comecei a ler o livro. E aí, como eu tinha que ministrar toda live de madrugada, eu falei assim, agora eu tenho assunto pra me ministrar, né? Porque, tipo assim, acaba o assunto. Tipo, você vai ministrando, vai parecer... Todos os dias. E aí eu peguei e falei assim, vamos fazer uma série com esse livro aqui. E aí eu comecei a ministrar o livro, mas uma live primeiro eu agradeci. Sempre eu agradeci os presentes que eu recebia, né? Aí eu falei, só quero agradecer a Mariel, mandou esse livro aqui de presente. E nós vamos fazer, então, uma semana com esse livro. Aí eu comecei a ministrar. Ministrei o primeiro dia, a hora que terminou, todo mundo fala assim, gente, que live maravilhosa, que palavra maravilhosa. Guilherme, me fala, onde você comprou esse livro? Eu falei assim, não fui, eu comprei não. Uma seguidora nossa, a Mariel, que me deu de presente. Aí no outro dia eu ministrava o povo. Aonde você comprou o livro? Onde consegue o livro? Eu falei, a Mariel, nossa seguidora. O nome começou a ficar famoso. Terceiro dia, Mariel, seguidora. Quarto dia, Mariel, seguidora. Quinto dia, Mariel, seguidora. Sexto dia, Mariel, seguidora. Sétimo dia, as muralhas de Jericó, elas caíram. Sétimo dia, Mariel, a namorada. As muralhas de Jericó caíram por terra. E aí eu falei assim, gente, deixa eu entrar no perfil dessa Mariel aqui. E aí eu entrei no perfil da Mariel, eu fui olhar o perfil dela, porque eu já conversava algumas coisas com ela, mas eu não tinha entrado no perfil dela. Só conversava pelas mensagens, porque tinha muita gente que todo dia conversava com ele das lives. E aí eu entrei no perfil dela e falei, gente, essa moça é... Aí você falou assim, Mariel, você não cresceu na igreja, mas eu quero te mostrar uma música de criança. Princesa, ali. Ele cantou essa música. O dia do trono fez parte da nossa relação. E aí a gente começou, então, eu tinha feito um propósito e no dia 2 de julho desse ano, de 2020, foi quando eu falei assim, que eu já vinha do processo de restauração, do divórcio, passar aquele tudo, já tinham três anos separados já. Eu falei, senhor, eu preciso encontrar alguém, eu preciso encontrar alguém. E eu falei assim, ó, dia 2 de julho é o limite. Eu falei, senhor, até o dia 2 de julho eu deixo meu coração fechado para aquilo, mas a partir do dia 2 de julho eu preciso que o senhor me direcione a alguém. E aí foi bem pertinho dessa data que o livro chegou. E aí eu esperei dar o dia 2 de julho, né, porque eu não podia furar o propósito. Aí quando eu deu o dia 2 de julho, eu esperei virar meia-noite, aí dia 3 de julho eu mandei uma mensagem para ela. Falei assim, olha, vai ter uma série do Dave Leonardo no Allianz Park em São Paulo. Você não quer ir lá assistir, não? Aí eu convidei ela, ela falou assim, deixa eu ver aqui. Eu fui orá-lo e é muito engraçado porque quando a gente tem intimidade com o senhor e relacionamento com ele, a gente não quer fazer as nossas próprias vontades, sabe? A gente sempre leva ele a... Eu falei, deixa eu orar e eu fui assim, senhor, o senhor quer que... Era meio de pandemia, julho de 2020, estava no auge. Era driving a série do Dave Leonardo. E eu falei assim, será que é da tua parte isso, de sair, de viajar agora? Só que assim, eu orava muito para o senhor me dar novas amizades que viessem nele. Um dia eu fiz uma oração e eu entreguei todas as minhas amigas, todas as amizades. Eu falei, senhor, aqui está essa amiga, essa amiga, essa amiga, faz o que o senhor quiser. A única coisa que eu te peço é me enviar pessoas da tua parte, pessoas que me aproximem de ti. E aí, quando ele me convidou, eu fui orar e Lu, sabe quando o espírito, ele te dá só uma frase e o senhor falou para mim assim, será um divisor de águas na tua vida. Essa viagem será um divisor de águas na tua vida. O que eu pensei? Eu falei assim, nossa, eu vou lá, eu vou conhecer pessoas, sei lá, vai que o senhor faz eu me mudar. Eu não sei, eu comecei a pensar o que poderia ser esse divisor de águas na minha vida, mas eu fui com expectativas do que o senhor faria, sabe? E aí, lá, a gente foi na série do Dave, super como amigos, a gente se encontrou na 25 de março, quem acompanha a nossa história já conhece. Ela falou assim, onde nós vamos nos encontrar? Ela falou assim, 25 de março. Mercado municipal, comemos um pastelzão, top. Depois, no almoço, um churrasco grego, daqueles que cortam a carne assim na hora. Lu, tu não ia dar conta, Lu. Eu estou só assim, absorvendo. E aí, a gente foi na série do Dave, tudo na amizade mesmo. Eu falando assim, que incrível, eu estou conhecendo alguém que entende a dor que eu tive. Sabe, alguém que lutou até o último momento, que sabe como é esperar que Deus faça e... Gente, antes de vocês continuarem a história, eu quero saber esse lado da dor. Você fala assim, a dor que eu tive. Vocês falam abertamente, né, que vocês dois passaram por um divórcio. E isso é legal a gente falar também, porque Deus é um Deus de recomeço. E existe recomeço. E a história de vocês é uma história muito linda por causa disso. Duas pessoas que sofreram com isso e que vocês, vou tomar liberdade aqui de falar, que vocês foram abandonados no relacionamento de vocês, que vocês quiseram continuar o relacionamento, né? Vocês tentaram perdoar, tentaram recomeçar, mas que não teve espaço pra isso, né? Assim, a pessoa que estava com vocês não quis e decidiu seguir outro caminho. Então, assim, eu queria saber algo bem verdadeiro. Mariel, você era da igreja e você, depois desse divórcio, né, você afastou. Tanto que você voltou pro Senhor na live do Guilherme. Você se sentiu assim, porque eu ouço muito isso. Você se sentiu que existia preconceito, que a igreja não te recebia mais. Houve uma dor nesse sentido também? Teve. Foram diversos processos que eu fui passando. O primeiro foi a perda da identidade. Então, assim, além de não saber mais quem a Mariel era, no sentido, o que eu gosto... Sabe, tu começar uma vida de novo e tu ter responsabilidade com duas crianças, porque não era só a Mariel começando de novo, era uma família começando de novo. Era eu e os meus filhos começando do zero. Então, eu ia pra igreja, além de estar sem a minha própria identidade, eu percebia os olhares de eu estar lá com duas crianças. O meu filho menor tinha um ano e meio, o maior dois anos e meio, eles têm um ano de diferença. Passei por alguns constrangimentos. Uma vez eu fui numa igreja onde o pastor conhecia a minha história e ele falou, hoje nós estamos aqui recebendo a Mariel e tal, o marido dela não está presente porque ele está morando fora. Então, assim, aquilo foi o primeiro momento em que eu percebi, assim, se eu não for a Mariel casada, eu acho que aqui não é o meu lugar. Sabe? Eu tentei caber naquele lugar. E aí começou, eu comecei a pôr aliança pra ir pro culto. Então, eu realmente estava perdida e me sentindo muito acusada. Embora eu soubesse o tanto que eu tinha lutado, o tanto que eu busquei em Deus essa restauração, sabe? Eu comecei a sentir. Claro, existe um, como eu posso dizer, algo que faz com que seja maior. Dentro de ti, talvez as pessoas mal tenham olhado, mas tu já está carregando uma culpa de estar passando por aquilo, embora não tenha tido culpa, aparentemente, tu já carrega aquilo, então é como se todo mundo estivesse te olhando, sabe? Às vezes as pessoas podem nem estar olhando, nem estar pensando nisso, às vezes elas podem estar olhando com compaixão, mas se tu te sente tão um peixe fora d'água por ninguém estar vivendo aquilo, por todo mundo ter casado no ambiente da igreja, esse é o certo. É tu casar virgem, é tu ter um relacionamento em santidade, é tu não divorciar. E eu sempre falo que a dor do divórcio, ela é tão bruta, porque, por exemplo, eu perdi meu pai e tal, são dores que a gente sabe que em algum momento da vida a gente vai passar, sabe, Lu? A dor da perda, em algum momento a gente vai perder um ente querido, é o processo natural da vida. Agora, o casamento, a gente declara que a gente vai ficar para o resto da vida. E aí, tu está cumprindo aquela declaração que tu fez, aquele juramento que tu fez e alguém vem e fala assim, não, não quero, não ganha mais para o resto da vida, tomei a decisão e tu não tem o que fazer, porque a outra pessoa decidiu. É o pior é isso, você não tem o que fazer. E aí tu fica naquela situação assim, não, mas eu quero. E tu continua tentando. Então, no ambiente da igreja, eu me perdi e eu comecei a não me sentir mais em casa. Então, eu falei assim, não vou mais aos cultos, vou orar em casa. E é uma mentira que a gente acaba crendo, sabe, Lu? O crente, ele é criado para viver em comunhão. E se eu tivesse, hoje eu percebo, se eu tivesse buscado talvez uma ajuda, alguma liderança, olha, eu estou passando por isso, me ajuda, eu não quero que a chama apague. Talvez teria sido de outra forma. E quando eu conheci o Guilherme, esse foi extraordinário, que eu vi nele. Falei assim, nós vivemos a mesma coisa, mas tomamos decisões diferentes. Eu deixei a chama apagar, tu se manteu firme, tu ao invés de se deixar bater pela circunstância, tu fez mais para o Senhor. Então, era algo que eu exaltava muito nele. E aí foi esse processo assim, de não me sentir acolhida e eu fui esfriando espiritualmente. Foram seis, de seis a sete meses ali em 2019. E como eu disse, quando eu voltei para Jesus através da live dele, eu estava desesperada pela presença do Senhor. Porque eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de estar conversando com pessoas que estão deixando a chama apagar. Se a gente soubesse o tanto que é difícil voltar para a presença do Senhor, a gente não afastaria. Porque o pecado afasta a gente de Deus. Deus, ele permanece no mesmo lugar. Mas a gente vai se sentindo cada vez menos digno de buscar a presença dele, sabe? A gente começa a negociar o que é inegociável. E aí a gente não se sente mais digno de chegar e falar assim, Senhor, perdoa. Porque a gente já conhece o caminho. Então, quando a gente se converte, é uma coisa assim, Senhor, eu vivia na ignorância. É mais fácil aceitar o perdão. Aceitar que a gente não conhecia, que a gente encontrou alguém que morreu por nós. Agora, quando a gente afasta, a gente já conhecia. Maria, eu sinto, um dia eu ouvi essa forma de representar, da gente estar dentro da igreja. Eu achei tão lindo, eu achei muito verdadeiro. Eu sinto que o cristão é como se fosse um carvão na churrasqueira. E às vezes esse carvão está aceso, ele tem a chama ali, está pegando fogo e ele está cheio de Deus. E se você pegar, porque a importância de estar dentro da igreja, igual você falou assim, eu fui saindo da igreja, eu pensei, eu vou orar só em casa. E de repente a chama foi apagando. Se você pegar esse carvão e tirar de dentro da churrasqueira, ele vai conjoar com fogo, mesmo que ele esteja fora da churrasqueira. Mas de repente o fogo começa a apagar. E dentro da churrasqueira, um outro carvão está pegando fogo. E aquele fogo passa para ele, para que ele sempre seja, né, assim, a chama das pessoas em volta nos impactam, faz diferença. Por isso que a igreja é tão relevante, né? Exatamente. E por isso que quando eu orei entregando as minhas amizades, e pedindo para o Senhor, foi a única coisa que eu falei, sabe? Senhor, me dê pessoas da Tua parte, pessoas que me aproximem de Ti. Porque o que aconteceu foi que eu voltei para a minha cidade de Natal e eu encontrei todo mundo, na minha época de escola, na minha época de faculdade, pessoas que não tinham nenhum relato. Te levavam para o lado contrário. Exatamente. E eu dou esse exemplo, Lu. Quando a gente está em cima de uma cadeira, o que é mais fácil? A gente puxar alguém para cima dessa cadeira ou essa pessoa nos derrubar? É verdade. Então, a gente fica brincando muito com o mundo, sabe? A gente deixa muito brechinhas, a gente senta na mesa, na roda dos escarnecedores, achando que não tem problema. No primeiro dia, a gente está escandalizado. Uma semana depois, a gente já não liga tanto. Um mês depois, a gente está fazendo igual. Uau. Então, é necessário que a gente entregue todos os nossos relacionamentos para o Senhor. Ah, eu não vou mais conviver com os meus amigos? Não, tanto que o Guilherme falou isso no início do nosso podcast. Hoje em dia, ele tem que conviver fora da bolha dele, presenciar coisas que na vida inteira dele ele nunca viu. Então, assim, ir num casamento, onde tem música secular, onde tem bebida, onde tem coisa... Mas perceber que a gente pode ser a diferença naquele lugar, entendeu? Então, eu não fico convivendo, mas eu não deixei de pregar para os meus amigos. Eu não deixei de revelar Jesus através do meu amor, através da minha vida. Quando eu estou com eles, eu amo, eu abraço, mas eu busco estar cercada de pessoas que são mais crentes do que eu. Que me levem assim a falar assim, ó, não, eu estou pouco crente, eu quero ser igual a essa pessoa, sabe? Ô, Gui, e para você? Você, pai de duas crianças, pastor na igreja, já com ministério e tal, e de repente vem essa situação, o divórcio bateu a porta, a pessoa que estava com você já não queria estar mais. Todo mundo sabe, né? Eu acho que é conhecido no Brasil que você lutou muito pela restauração da sua casa, do seu casamento. Como que foi, assim, essa aceitação para você da igreja, ou houve uma rejeição? Olha, Lu, eu... Tem uma pergunta que eu fiz para Deus quando eu era adolescente, que essa pergunta me persegue durante muitas etapas da minha vida. Quando eu era adolescente ainda, que eu decidi casar virgem, eu falei assim, Senhor, eu não estou vendo ninguém casando virgem mais perto de mim. No círculo onde eu estou, na igreja, à minha volta, eu fiz uma pergunta, Senhor, tem como casar virgem ainda? Aí a resposta de Deus para mim foi assim, case virgem e você vai poder dizer para todo mundo que tem como casar virgem. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, quando você não achar exemplos, Guilherme, à sua volta, que você se levante como um exemplo para aquelas pessoas que estão ao seu redor, próximos a você. Então, quando eu passei pelo processo de separação, eu falei assim, Senhor, tem como passar por esse processo sem se perder? Porque a primeira ideia é um balde na frente, você vir e dar a bicuda mais forte que tem de tudo. Ele fala, eu vou chutar o balde. Porque o problema é, não é quando você faz errado e dá errado, o problema é quando você está fazendo certo e dá errado. Aí até um dia um ministro falou para mim, conversando com ele, ele falou assim, ó, faça o certo mesmo quando o certo der errado. Permaneça no certo mesmo quando o certo der errado. E aí eu estava nessa, eu estava fazendo o certo da forma certa, ministério, cuidando, fazendo negócio, cuidando das coisas do Senhor, cuidando, tudo, e deu errado. Aí eu falei, Senhor, o que que tem como passar por esse processo? Deus falou assim, passe por esse processo, vença esse processo, vença o não chutar o balde, o não entrar em depressão, o não cair no lamassal do pecado, se envolver. Porque parece que uma das coisas que até meu pai falou para mim, eu falei, pai, parece que dá vontade de errar, né? Porque quando a pessoa faz algo errado contigo, parece que você tem o aval para você fazer errado também. Ele falou assim, não, parece que a pessoa fez errado, agora eu vou tocar o terror aqui, não. Mas não foi desse jeito. Meu pai virou e falou assim, olha, ela fez algo errado e ela vai pagar pelo que ela fez. E você, Guilherme, se você fizer algo errado, você vai pagar pelo que você vai fazer também. Então eu decidi permanecer fiel, decidi, Senhor, eu não sei se eu vou dar conta, mas eu vou batalhar todos os dias para que isso dê certo. Para que eu consiga vencer esse processo, para que eu consiga ser um exemplo, porque era como se eu tivesse, tipo, igual um Big Brother. Todo mundo estava me assistindo, todo mundo estava vendo a casa do Big Brother, funciona assim, é um monte de gente assistindo a que eles estão lá dentro. E aí a minha rede social, o que o Guilherme iria fazer, a forma que o Guilherme iria lidar, estava sendo assistida pelas pessoas. Como o Guilherme vai sair dessa situação? O que o Guilherme vai fazer perante isso? O que ele vai agir? A forma que ele vai falar? E aí eu falei assim, eu estou sendo um exemplo e as pessoas estão olhando para mim. Então eu preciso saber lidar com essa situação que eu estou fazendo. Então assim, é tentador, porque o diabo sempre aproveita da fragilidade do que você está passando, do que você está vivendo, e ele faz como ele fez com Cristo na tentação dele. Cristo, a Bíblia diz assim, e Jesus teve fome. O próximo versículo diz assim, e o diabo apareceu e pediu para transformar as pedras em pão. Então, a todo momento, era o diabo oferecendo o alívio e a tranquilidade e fazendo com que eu fugisse do propósito. Ah, eu posso te dar os bens dessa terra, igual ele falou para Jesus. Para mim, ele falou assim, não, eu posso saciar todo esse problema que você está tendo aí. Agora você não tem esposa, então sacie nas outras mulheres, vá curtir com outras pessoas, vá espairecer sua cabeça, vá curtir. E eu falei assim, não, não é isso. Eu sei que o lugar onde eu estou é muito ruim, é horrível. Mas se eu tomo uma decisão errada, se torna pior ainda. Porque a pessoa acha que tipo, ah, eu estou me abdicando de fazer sexo, de ir para as festas e tudo isso. Não, eu vou para esses lugares. Você está indo para um lugar pior. Você está indo para um lugar pior do que o lugar onde você estava. Então, para mim, foi um momento onde eu, na hora que eu casei, foi como se eu estivesse ultrapassado uma maratona que eu corri e consegui finalizar a corrida. Eu falei assim, o Senhor me colocou numa maratona e eu consegui finalizar essa corrida e trazer a vitória para o reino de Deus. Para as pessoas que servem a Deus. Porque se eles estavam procurando um exemplo, eu posso me colocar como esse exemplo. Eu, Paulo disse, Paulo disse isso. Olha, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, eu ainda não consigo dizer isso na vida inteira. Porque eu ainda estou num processo da vida, estou com 32 anos de idade. Lá na frente, quem sabe, eu posso dizer. Mas no processo de um casamento, de um novo casamento, eu posso dizer para as pessoas, ser de meus imitadores. Meus imitadores. Porque eu sei que o que eu fiz não foi de mim. Porque eu confiei a minha história inteira naquele que de verdade a gente ouve o tempo inteiro. E essa experiência de vocês, ela mudou a visão de vocês sobre o divórcio? Porque, assim, eu cresci dentro da igreja. Então, assim... Totalmente. Isso mudou a visão de vocês? Como é que foi? Assim, uma coisa não mudou. A gente continuou odiando o divórcio. Eu acho que agora com mais força ainda. Porque é uma dor que a gente não deseja para ninguém, de verdade, Lu. É algo, assim, como eu disse naquela hora. É algo que tu não espera passar. Então, eu acho que o maior testemunho que eu e o Guilherme a gente pode dar, e que eu sempre costumo dizer isso, eu deixo bem claro. Eu falo assim, eu e o Guilherme a gente odeia o divórcio. Porque a gente odeia o que a Bíblia odeia. E a Bíblia diz que Deus odeia, abomina o divórcio. Então, a gente continua odiando o divórcio. A gente lutou para não passar por um divórcio. E eu acho que o maior testemunho que a gente pode dar é continuar crendo na família, continuar crendo num casamento bíblico, continuar crendo que é possível exercer o papel de mulher, que é possível exercer o papel de homem, mesmo passando pelo que a gente passou. É continuar acreditando no amor. Porque a gente tinha todas as razões para ser uma pessoa assim, não, não vou mais me relacionar, vou viver o resto da minha vida aqui, cuidando dos meus filhos, não quero mais me relacionar com ninguém, homem é tudo igual. Não existe hoje um bordão que é muito dito no mundo, e ele tem invadido a igreja. A gente tem visto pessoas dentro da igreja machucadas por relacionamentos que tiveram, e que falam assim, não, não quero. Então, o maior projeto de Deus não é a família? Aí, eu na minha carnalidade, vou pensar assim, não, não quero sofrer de novo, não quero mais o projeto de Deus para a minha vida? Então, o nosso maior testemunho, eu acho que é continuar crendo que o Senhor é o Deus da família. Pode não ter dado certo no nosso primeiro casamento, pode outras pessoas terem tomado uma decisão por nós, mas eu continuo crendo no que a Bíblia diz sobre família. E eu acho que o que é lindo a gente ressaltar aqui, é que o Senhor odeia o divórcio, mas o Senhor não odeia o divorciado. Isso mesmo. Sabe, se você está na sua casa assistindo esse podcast, e talvez você ache que não tem esperança para você, que não tem recomeço para você, que não tem chance para você, que não tem porta para você, Deus ama você, Deus morreu por você, Ele se entregou, Jesus veio, e Ele se entregou naquela cruz para que você possa realmente ser curado, ser restaurado, o Senhor ama, 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 ama a família. Então, a gente quer deixar isso para você. Tem até uma versão, uma vez eu ouvi uma palavra do pastor Gustavo Bessa, marido da Ana Paula Valadão, e ele falou sobre essa passagem ser até traduzida de forma equivocada no português, porque não diz que Deus odeia o divórcio, mas diz que o Senhor odeia, Ele abomina. Há aquele a quem causa o divórcio. Então, assim, essa situação de causar o divórcio, de causar uma separação daquilo que Deus mais ama, que é a família, daquilo que Deus se entregou, que é pela família, mas o divorciado, Deus não odeia o divorciado. Então, isso é algo muito importante da gente falar. O que vocês deixariam como mensagem para quem precisa recomeçar, e precisa dessa esperança de recomeçar? Eu deixaria a mensagem de gaste o seu tempo conhecendo Jesus e conhecendo quem Ele te criou para ser. Sabe, não queira viver a história de outra pessoa, não se compare, olhando, ai, mas todas as minhas amigas estão casadas, e eu, porque na minha idade, todas as minhas amigas estavam começando a casar, eu estava me divorciando com dois filhos, então, trouxe muitas dúvidas no meu coração essa questão da comparação, porque em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer área dela, a comparação, ela causa destruição. Então, o meu conselho é, não compare a tua história com a do outro, conheça o que Jesus tem para a tua vida, o que Ele quer fazer através da tua história, deixa Ele recomeçar, sabe, deixa, vira a página, deixa Ele escrever a nova história, porque o Senhor, a gente sempre diz isso, é um Deus de recomeço, assim como Ele fez com Noé, a Bíblia relata diversos recomeços, então, coloca Jesus no centro, viva para o Senhor, a Bíblia não diz assim, que as solteiras vivam para o Senhor, então hoje, eu digo de mim mesmo, as divorciadas que vivam para o Senhor, que vivam o processo, que vivam o momento de se conhecerem, para que quando se relacionarem, não espere que o outro a faça feliz, não seja feliz, seja plena em Deus, para quando se relacionar com alguém, vocês somem, sabe, vocês vivam a unidade do que o Senhor tem para o casal e para a família. Mariel, você falou sobre esse virar a página e recomeçar, e teve uma grande virada na vida de vocês, eu acho que dos dois, para o Gui ministerialmente, então assim, depois de tudo que você passou, parece que teve um boom, assim, que Deus te deslanchou, assim, e a Mariel, que até então não tinha um ministério, também passou a ter um ministério. Gui, eu quero que você fale um pouquinho do ministério, de vocês, o que você tem vivido, o que você tem feito, que isso tem sido tão relevante no Brasil. Olha, hoje, eu fico até às vezes tentando conversar com Deus, e falar assim, Senhor, eu vejo cada um firmado num ministério, uma coisa só, uma coisa única, porque que o Senhor me coloca para ser frente de tantos ministérios, né? Então assim, parece que sempre Deus está me entregando uma porta que abre um caminho inteiro para que pessoas possam passar. Eu já fiz várias coisas pelas redes sociais, já vim aqui até na Rede Super uma vez gravar com o Pastor Lucinho, de coisas que eu gravava na internet, de evangelismos que eu fazia, e aí veio o trabalho de missões, nós fizemos inúmeras viagens missionárias, mais de 16 viagens missionárias pelo sertão, levando jovens, e aí depois vem exército de oração, depois vem escola, os trabalhos de escola, aí entra a pandemia, não dá para fazer mais trabalho de escola, não dá para fazer mais missão, porque as escolas estão fechadas, as missões você não pode entrar na casa das pessoas, não pode fazer cruzada, porque não pode aglomeração, aí Deus abre o exército de oração para a gente orar com as pessoas, e aí depois vem o retiro, vem um trabalho com influenciadores. Não, calma, antes do retiro, você foi chamado de pastor dos tiktokers. Sim, eu até falei isso com a minha esposa, eu falei assim, gente, isso é uma coisa muito complicada que eu lidei em 2020, porque em 2020 ele me entregou o exército de oração, fazer live de oração, isso era glamuroso, isso era prazeroso, ouvir as pessoas, um homem de oração, esse cara é um homem de oração, o Guilherme tem revolucionado através da oração, o Guilherme tem levado as pessoas para orar, a juventude para orar, o Guilherme ora, o Guilherme aquilo, tipo assim, era só elogios, só que ao mesmo tempo, ele me entrega o retiro, um trabalho na plataforma mais de prostituição, de loucura depravada, que é o tiktok, que é uma plataforma de sensualidade, aquele monte de coisa, e aí Deus queria que entrasse naquela plataforma, para levar a mensagem naquele lugar, aí eu sou o cara de oração, um pastor de oração, que até a Ezenete um dia, na live de oração, ela falou assim, quais os dias da sua live de oração? Eu falei, todo dia, ela falou assim, você ora todos os dias às três da manhã, eu falei, gente, se a Ezenete está assustada com orar três horas da manhã, eu falei assim, aí eu zerei a vida, aí eu fiquei tipo assim, que maravilha, aí no contraponto, era o povo ridicularizando, eu me chamando, tipo assim, virou o pastor do tiktok, o pastor da galera das dancinhas, então 2020, era isso ao mesmo tempo, 2020 inteiro, nós ganhamos mais de 6 mil pessoas, nas lives de oração, mais de 6 mil pessoas, assim como a Mariel, entregaram as suas vidas para Jesus, só que através do retiro em 2020, mais de 6 mil pessoas também aceitaram Jesus, através da plataforma do tiktok, e você virou uma influência para os adolescentes, que são influenciadores, que precisavam de Jesus, porque hoje a gente vê que muitos influenciadores surgiram, principalmente com a pandemia, onde o que a gente tinha para trabalhar era a rede social, então assim, muitos adolescentes se deslancharam aí, e não tinham uma referência, às vezes não tinham igreja, ou não tinham nem, nem, assim, por onde começar. Eu acho que tinha igreja, só porque nenhum líder, nenhum pastor, sabia lidar com esse povo, sabia lidar com, tipo assim, porque essa, eu sempre falo, é a primeira geração de adolescentes influentes, a geração nossa, tinha jovens influentes, jovens com rede social, ali, vamos dizer, no Facebook, mas aí, na geração do Instagram, que veio já há um tempo, mas principalmente agora, nós tivemos adolescentes influentes, nós temos ali no Retiro, adolescente de 11, 12, 13 anos de idade, com meio milhão de seguidores, um milhão de seguidores, eu tenho no TikTok, adolescente de 15 anos, que tem 5 milhões no TikTok. Gui, é até bonito falar, que eu lembro, eu fui no acampamento, que é o Retiro, e foi lindo ver que você, ao contrário do que até eu mesma pensava, e talvez as pessoas de casa pensam, que só ouvem falar do Retiro, eu pensava que o pessoal se reunia, um monte de adolescente cristão, que são TikTokers, para gravar vídeo, e não era isso, lá realmente é um acampamento, para eles terem um encontro com Deus, onde vão pastores relevantes, pregam para eles, e assim, eu fui vendo os testemunhos, daqueles adolescentes, que queriam sair de lá, assim, revolucionando, e usando rede social, para que vidas sejam ganhas para Jesus, e aí, eu lembro um caso bem específico, que eu estava falando com uma menina, não sabia nem o nome dela, gente, oh meu Deus, hoje ela é nossa influenciadora do Glorify, e a Mareça, Mareça, um beijo para você, e aí, a gente está lá falando, eu falei, quantos seguidores que você tem? Ela, seis milhões, eu amo isso, e como que foi isso, de transformar isso que Deus te deu, em um ministério hoje, que tem impactado o Brasil? Foi um pedido do Senhor, por isso que às vezes, quando a gente ora, Deus pede umas coisas, que a gente não compreende, e quando o retiro foi criado, a ideia era essa, reunir influenciadores, para que existisse alguém, que falasse ao coração deles, a mensagem que eles precisam, é igual, o retiro, eu falo para eles, o retiro é uma faculdade, você termina a escola, a igreja é uma escola, onde você está ali, sempre aprendendo um monte de coisa, mas quando você vai para a faculdade, você entra em um assunto específico, o retiro, ele é um assunto específico, de um evangelho, para quem usa, de forma, os influenciadores, através de rede social, de uma mensagem, muitas pessoas até falam assim, mas através da rede social, qual que é o maior mandamento da Bíblia? Ide por todo mundo, e pregai o evangelho, se eu, você tem vários seguidores, na sua rede social, se você abrir, a sua live agora, quantos seguidores, vão mais ou menos, assistir a sua live agora, se abrir? Ai gente, eu não faço ideia, tem anos que eu não faço live, mas se a luz for abrir, vamos fazer que 200 pessoas, 200 pessoas, assistam a sua live agora, os 200 são do mesmo lugar? Não, pode ser que tenha gente, de outros países? Com certeza, então quando eu abro uma live, automaticamente, eu posso fazer com que o Ide, chegue a qualquer lugar, através de uma live parado, sem sair do lugar, o Ide do Preguiçoso, né meu amor? Ele apelidou assim, o Ide do Preguiçoso hoje, é uma live de rede social, claro que a gente sabe do alcance, porque eu fiz várias lives, mas se a pessoa não quiser sair de casa, ela consegue alcançar inúmeras pessoas, através da sua rede social, fazendo isso, então, eu comecei a entender, e Deus falou ao meu coração assim, Guilherme, você não precisa falar com todo mundo, fale com aqueles que falam com todo mundo, então eu vou fazer um retiro agora, com 150 influenciadores, se eu reunir todos os seguidores deles, nós alcançamos mais de 50 milhões de pessoas, eu não preciso falar para 50 milhões de pessoas, eu falo com aqueles que vão falar com 50 milhões, então eu instruo eles, eu cuido deles, e muitas pessoas falam assim, nossa, mas tem uns que se perde, tem uns, meu filho, dentro da casa das pessoas, tem três filhos, um se perde, dois se perdem, um vai para um caminho, vai pelo outro, então o meu papel, o meu papel, é instruí-los, ajudá-los, para que de verdade, eles tenham um norte maior, por quê? Porque essa geração, eu tenho 32 anos, é difícil lidar com fama, com sucesso, com dinheiro, com aplausos das pessoas, com elogios, com críticas e essas coisas, agora imagina um adolescente, 13 anos lidar com tudo isso, imagina adolescentes com 13 anos, 14, 15 anos de idade, estão ganhando o dobro, o triplo, ou quatro vezes mais que os pais, Gui, mas você acha que a igreja, já entendeu, que a rede social, é uma ferramenta, tipo, a pandemia fez com que, na força, as igrejas precisassem aprender, porque o pastor, que achava que era do demônio, fazer uma live, ele precisou fazer na pandemia, que achou que a rede social, porque as vezes ele não falava da live, mas ele falava da rede social, rede social é do demônio, rede social, e um dia eu aprendi isso, até foi com o Marco Feliciano, ele virou e falou assim, olha, o diabo só é dono, daquilo que a igreja deu para ele, então a igreja no passado, o que a igreja deu para o diabo? A televisão, a televisão é do diabo, o diabo falou assim, não é minha não, mas vocês querem me dar, obrigado, eu aceito, por isso que hoje a gente vê o que é a televisão, aí a igreja foi fazendo isso com várias outras coisas, entregando para o diabo que não era dele, aí agora nas últimas, a igreja estava entregando a rede social, aí a igreja está entregando algo que é uma arma muito poderosa, eu uso o TikTok, só para as pessoas entenderem, eu uso o TikTok como fonte de levar a mensagem para outras pessoas, o TikTok é um aplicativo chinês, de um país comunista, que as pessoas odeiam o evangelho, agora imagina, você está dentro de um aplicativo comunista, que as pessoas odeiam o evangelho, pregando, nós ganhamos mais de 6 mil pessoas em 2020, através do TikTok, dentro do aplicativo que é comunista, eu inclusive estou em choque com o TikTok, porque eu sou a pessoa que me sentia muito velha para o TikTok e não conseguia usar, e aí esses dias, eu falei assim, ah, quer saber, vou postar um vídeo no TikTok, tem dois dias, aí postei o vídeo lá na conta, gente, eu tinha tipo 30, 300 seguidores, viralizou o vídeo, tipo um vídeo, coloquei, e o vídeo teve já, acho que em dois dias, 300 mil visualizações, eu fiquei tipo assim, chocando assim, gente, não é que esse negócio serve para levar realmente, assim, que vidas conheçam, Jesus. É, no início a gente vinha só muitas dancinhas, hoje você abriu o TikTok, você vai ver um ótimo cozinheiro fazendo comida e todo mundo seguindo, a gente vê um cara que pinta uma casa, mas que pinta de um jeito diferente e posta no TikTok, há uma dentista que faz de um jeito diferente, posta e viraliza, se tornam grandes influenciadores das profissões que eles estão fazendo, não só da dancinha, né? Ô gente, mas falando de rede social, eu quero lançar um desafio aqui que a gente vai lançar com os TikTokers, mas também para você de casa, porque rede social pode ser bom quanto pode ser ruim, a gente pode viciar, a gente pode ver coisas terríveis, a gente pode até, nas coisas que não são pecado, gastar mais tempo em rede social do que tempo que a gente gasta com Deus e com outras coisas, né? Eu uma vez me peguei, aí assistindo, gente, eu amo o vídeo de tartaruga, e aí eu comecei assim, eu assisti a tartaruga, eu acho incrível, a tartaruga saindo para o mar, a tartaruga nadando, a tartaruga saindo do ovinho, acho maravilhoso. E eu me vi horas assistindo vídeos de tartaruga, e eu falei assim, meu Deus, preciso não assistir tantos vídeos de tartaruga e buscar a Deus, né? A Mariel está morrendo de rir ali, gente. Gente, o que é isso? É que hoje, o TikTok, ele conseguiu lançar um estilo de vídeo que as pessoas não conseguem compreender, que são os vídeos satisfatórios. Exatamente. de tartaruga saindo dos fatores. Tem gente que, cada vídeo que o povo assiste, agora eu descobri uma viciada. Mas foi um show. Isso. E aí, gente, mas o que acontece? A gente vai lançar um desafio no Glorify, que chama Sem Devocional, Sem Rede Social. Uau! São 21 dias onde você começa o seu dia com a prioridade certa, fazendo o seu devocional. Então, 21 dias, por que 21 dias, Lu? Porque 21 dias cria um hábito. 21 dias muda a vida de uma pessoa. Isso é comprovado cientificamente. Então, durante 21 dias, é sem devocional, sem rede social. Então, começou o dia, faz seu devocional no Glorify. Já estou participando, então. Exatamente. E para ser ainda melhor, é na palma da sua mão. Glorify está sempre ali no seu celular. Então, você pode pegar, faz seu devocional, tem seu tempo com Deus. Se você não baixou o Glorify, baixa o Glorify. E aí, depois disso, você pode fazer, mexer nas redes sociais, etc e tal. E no dia, enquanto você não fez o seu devocional ainda, você não mexe na rede social. Isso faz com que você volte o foco, né? Isso. De que Deus é a prioridade. E isso é realmente muito importante. Até porque a rede social, né, gente, é cheia de perigos escondidos. Mariel, o que você acha que são os maiores perigos de rede social? A comparação. Eu acho a comparação, assim, mata a tua identidade, o teu sonho, os teus anseios, o teu emocional. Eu brinco, na minha época, como eu disse aqui, vocês já sabem, eu não vim de um lar cristão. Na minha época, eu era apaixonada por Sandy Júnior. Eu era louca de Sandy Júnior. Confesso, eu usava faixinha, eu tinha pôster da Sandy e tal, mas eu não sabia o que a Sandy comia, eu não via a casa da Sandy, eu não via o quarto da Sandy, eu não sabia o carro que a Sandy tinha, eu não via o restaurante que ela almoçava, eu não via as viagens que ela fazia. Então, era uma admiração saudável, sabe? Por mais que tenha aquela coisa de ser fã e etc, era algo saudável. Hoje em dia, é uma vida de comparação, porque as pessoas acompanham como se fossem melhores amigas. Eu não sei se tu tem essa experiência de chegar em algum lugar e a pessoa fazer perguntas da tua vida, como se assim... E é super estranho, né? E super estranho, a gente fica assim... E eu amo encontrar minhas seguidoras. Nossa, o Guilherme fala assim, a Mariel, ela vê, ela chora, ela ouve. O Guilherme já é mais assim, cheio de coisa, mas o tempo, eu não, eu paro, todo mundo, eu tomo café com todo mundo, eu gosto desse relacionamento. Mas, muitas chegam assim, e aí, Mariel, como que foi ontem, não sei o que? E eu fico assim, gente, prazer, eu não conheço ainda nenhum nome, e ela fala, ai, desculpa, que eu acho que eu sou tua melhor amiga. A Mariel já chegou passando mal num lugar que a pessoa tava com remédio. A gente viajou, ela falou assim, eu tô passando muito mal aqui com isso, um monte de coisa, a pessoa que foi levar chegou com remédio. então assim, só que isso pode ser ótimo, porque te inspira, uma coisa é tu ser inspirada por alguém, igual agora, também tô fazendo live, levando todo mundo a voltar a fazer devocional, muitas pessoas nem sabem como fazer o devocional, então, foi o que tu disse, né Lu? O Glorify, ele tá ali na nossa mão, a gente pegou o celular, a gente pode, é uma escolha, a vida, meus filhos já falam isso, com 5, 6 anos, a vida ela é feita de escolha, todo dia a gente vai poder escolher algo que vai nos aproximar de Deus ou algo que vai nos afastar de Deus. Então, se a gente acordou, a gente pode escolher, ah, vou olhar meu grupo, vou olhar o que fulano fez, vou olhar a vida de alguém e me comparar, ou eu vou gastar o meu tempo com o que de fato, sabe, tem valor, tem importância, que é o meu relacionamento com Deus. Então, a rede social, ela gerou isso, eu percebo como um dos maiores, claro, são vários, mas tu me perguntou o que que eu acho? Eu acho que a comparação, tu começou a ter muita proximidade aparente, porque ninguém mostra 100%, ninguém abre uma live no meio de uma discussão, ninguém abre uma live quando tá, sabe, então assim, é uma vida que as pessoas se comparam só com o que tá sendo mostrado, e aí aquilo acaba afundando essa pessoa, ela diz assim, eu nunca vou ter condição de viajar pra esse lugar, eu nunca vou poder comer nesse restaurante, ou então se endivida pra ter o look que fulaninha postou, sabe, e aí aquilo acaba fazendo com que ela se perca nela mesmo, e isso é muito prejudicial. A gente incentiva, né, até os unfollows aí, você vê que alguém tá te incentivando pro mal, causando algum mal, gente, dá um follow, né, realmente assim. Gui, que conselho que você dá pra pais de adolescentes por causa das redes sociais? Olha, eu, os meus pequenos ainda são crianças, mas o Felipe, ele já é pré-adolescente, né, nove anos, dez anos, nove e dez, é um pré-adolescente. Então, eu vou começar a lidar agora, então assim, eu peço sabedoria ao Senhor, pra que eu lide, eu lido tanto com o adolescente, pra eu saber colocar em prática com os meus filhos. E a gente sabe que também na nossa casa a gente tem esses desafios que a gente vai lidar, mas pra todo pai que me acompanha, que lida comigo, que conversa comigo, eu recebo inúmeras mensagens assim, de pais, dizendo, olha, ora pelo meu filho, meu filho tá perdido. Uma coisa que eu aprendi é, os filhos, antigamente meu pai dizia assim, olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Porque antes, mesmo que o pai não fizesse, você tinha que fazer porque ele tava te mandando. A geração de hoje, eles não fazem dessa forma, eles não aceitam mais isso, não aceitam isso. Eles fazem o que eles veem os pais fazendo. Você quer um filho cheio do Espírito Santo? Pai, essa câmera aqui funciona? Funciona. Eu vou falar olhando, ali ó, eu vou falar olhando pra câmera nessa vez, eles pediam pra eu não olhar pra câmera, mas eu vou olhar nessa aqui. O seu filho vai ser aquilo que você é. Se você quer um filho cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Se você quer um filho que lê a palavra, ele precisa ver você lendo a palavra. Se você quer um filho que ora, que ele veja você orando. Tá? Então, às vezes os pais, eles querem que os filhos sejam algo que nem eles são, que nem eles estão fazendo. Meu filho não quer vir na casa de Deus, mas o pai também não tá querendo ir pra casa de Deus. Então, acho que a parte mais básica pra isso começar é, você é o maior exemplo do seu filho. Você é quem mais ele vai imitar, mesmo que ele fale assim, eu não gosto de você. Ah, um monte de coisa. Eu odiava ir fazer missão com meu pai. Meu pai me levava criança pra entregar sopão na rua. Eu falava, gente, que chatice, gente, podia ficar em casa fazendo outra coisa. Hoje, o que que eu faço? Trabalho social. Hoje, o que que eu faço? Levar comida pras pessoas. Porque existem coisas que às vezes o seu filho é adolescente, ele tá dizendo assim, não quero, não gosto, mas ele tá te assistindo fazer. Ele tá vendo tudo aquilo acontecer. Então, o meu maior conselho pros pais é, seja o maior exemplo do seu filho. Seja o maior exemplo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Tipo assim, é inadmissível um pai que não busca a presença de Deus querer que o filho dele busque. Eu, dentro de casa, minha esposa, ela convive com os meus pais, ela sabe a diferença, meu pai e minha mãe, eles são assustadores. Tipo assim, são um homem, é um homem e uma mulher de oração, é um homem e uma mulher de sabedoria no falar, é um homem e uma mulher que ama o trabalho, ama as coisas de Deus. Sempre que eu acho que eu tô fazendo muito pra Deus, eu vejo pra eles que já estão com 55 anos de idade e estão lá agarrados fazendo. Meu pai é líder de escola dominical, pegou uma escola dominical com 150 alunos e hoje tem mais de 3 mil alunos. e aí eu olho e falo assim, meu pai faz, minha mãe lida com as mulheres com a paixão de cuidar, de fazer aquilo tudo, eu falo assim, olha a paixão, eu vi paixão no olhar dos meus pais em servir a Deus, por isso que eu sou apaixonado por servir a Jesus. Então, se você quer um filho apaixonado por Jesus, que você seja apaixonado por Jesus, que você aprenda a lidar com isso. Coloque limites com relação à rede social, coloque limites no seu filho. Filho gosta de limites, ele não gosta que seja colocado o limite, mas ele gosta do limite. Ah, meu pai está colocando limite aqui para mim. Porque ele vê que o pai se importa. Porque ele vê que o pai se importa. Então, assim, não deixe o seu filho sem rede social, porque é uma coisa que nem você consegue ficar, nem o pai hoje consegue ficar. Mas coloca limites, meu filho. Olha, você vai ficar 3 horas no seu celular durante o dia, você pode usar ele para a rede social, fazer o que você quiser, fora isso, você não vai fazer mais isso, isso estou dizendo para um filho adolescente, porque quando o filho já é jovem, aí ele já, seja o que você tinha para instruir para ele, é justamente isso aí que vai gerar essa transformação nele, mesmo que pequena. Amém. Eu acho importante falar também no caso de quem não teve pais cristãos, né? Se você não teve um pai, eu tive essa experiência, meus pais, eu nasci na igreja evangélica, nasci, né? Dentro, então assim, hoje eu amo a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu falo assim, que eu devoro a Bíblia, né? Assim, ano passado eu li a Bíblia quatro vezes inteira, então eu amo, amo, amo isso. Mas eu aprendi a ler a Bíblia com meu pai e minha mãe lendo a Bíblia com a gente, nós somos quatro irmãos, todos os dias antes de ir para a escola, a gente lia a Palavra de Deus na mesa do café da manhã, que antes da gente estudar física, biologia, matemática, química ou qualquer coisa, a gente estudava a Palavra de Deus. Isso me ensinou a ser dependente da Palavra de Deus. Então isso é muito lindo, mas a minha mãe já não veio de um lar como eu vim. E talvez você olhe tudo o que o Guilherme está falando, né? E fale assim, poxa, mas eu não tenho essa referência dentro de casa, eu não tive esses pais que eu vejo o amor de Deus, que brilha nos olhos deles, mas você pode se tornar esses pais. Amém. Sabe, você pode casar e você ser a mãe, o pai, né? Então você pode se tornar essa pessoa para que futuramente seus filhos falem, como hoje eu posso falar da minha mãe, eu vejo o amor de Deus na vida da minha mãe, eu vejo a paixão que ela tem pelo Senhor na vida da minha mãe, mesmo que ela não tenha sido criada num lar cristão, porque essa paixão, né? Tomou conta. Então assim, que você seja essa pessoa, que você aprenda a ser, verdadeiramente. Gente, eu quero agradecer vocês muito, 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 muito mesmo. Foi um prazer enorme aprender com vocês, ouvir a história de vocês, ser incentivada a sair fazendo missões, a ligar o celular, fazer uma live, aí vai falar com três pessoas, três vidas para Jesus. É isso, desse jeito. Né? Muito obrigada, você que está em casa, baixe o Glorify, participa com a gente, faça o seu devocional, tenha o seu tempo com Deus. Lembre aí, 21 dias sem devocional, sem rede social. Gente, muito obrigada por participarem com a gente do Glorikast. Deus abençoe todos vocês que participaram, foi incrível, foi maravilhoso esse tempo e eu tenho certeza que deve ter edificado um pouquinho a sua vida. Amém, obrigada. Beijo para vocês e até o nosso próximo programa. Não se esqueça, deixe aqui nos comentários quem que você quer ver no nosso próximo Glorikast. Tchau, tchau. 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 Tchau.